Oi, meu nome é Giovana, sou aluna do Colégio SESI Internacional de Curitiba e eu vim apresentar um pouco do SpeakRace para vocês. O SpeakRace é um jogo digital como ferramenta de inserção de libras dentro das escolas. O projeto surgiu da necessidade de ferramentas de inclusão e acessibilidade dentro das escolas, principalmente voltado à educação de surdos e à sua socialização como consequência. Segundo dados do IBGE, 9,7 milhões de brasileiros são surdos. Entre eles, 1 milhão estão em dados escolar, tendo como principal forma de comunicação a língua brasileira de sinais, a libras, que foi conhecida por uma lei em 2002 como idioma oficial no Brasil, assim como o português. Outro decreto de 2005 garantiu a obrigatoriedade de inclusão dentro das escolas convencionais de alunos surdos e ouvintes através da educação bilíngue. Em uma pesquisa realizada dentro do colégio com 221 alunos, 93% afirmaram não ter conhecimento nenhum do idioma, 33% por falta de oportunidade e 32% por falta de interesse. Todos esses dados comprovam que, apesar do Brasil ter leis e demanda por acessibilidade, faltam meios de inserção da acessibilidade e engajamento ativo da comunidade. O principal objetivo do SpeakRace é inserir o ensino de libras dentro das escolas de forma didática e atrativa ao faixa etária, aumentando o alcance do idioma e proporcionando um ambiente acessível e inclusivo a todos. Muito além de um jogo que ensina libras para alunos e crianças, a ideia do SpeakRace é ensinar também sobre empatia e inclusão, sobre a importância de acessibilidade e de conviver com o que é diferente, proporcionando direitos e oportunidades iguais a todos. Oi, meu nome é Eduarda e eu vim falar um pouquinho mais do protótipo para vocês, que ele foi feito em duas partes. A primeira fase foi desenvolvida na plataforma do Canva, que é uma plataforma de design, onde foram feitos mais de 50 templates para a gente conseguir fazer um vídeo base para iniciar a próxima parte. E a fase 2, a gente começou a fazer o jogo em si, com a ajuda de um profissional da área para desenvolver no software de programação da UNIT, que utiliza a linguagem C hashtag como sua linguagem de programação. E agora, enquanto eu passo o vídeo mostrando como o nosso jogo funciona, eu vou explicar a didática e a dinâmica dele. Então, o estilo escolhido para o nosso jogo foi de corrida interminável, sendo assim, o objetivo básico dele é de ir de encontro com as estrelas para poder pontuar. Se você acertar a pergunta relacionada a Libras, você pondua. Se não, você vai continuar jogando até a fase se encerrar. E essas perguntas relacionadas a Libras têm como ideia permitir a identificação de algumas palavras que estão no cotidiano das crianças, como, por exemplo, cores, animais, objetos. E ainda assim, para ter um maior alcance para crianças que ainda não são alfabetizadas, disponibilizar um recurso auditivo para as perguntas. E a ideia é de que, apesar do aplicativo precisar de internet para ser instalado, ele não precisar para funcionar, pois assim vai ter um maior alcance para crianças que são de zona rural, por exemplo, que não têm acesso à internet. A fase de teste aconteceu em algumas etapas. Primeiro foi apresentado a proposta do jogo e como ele funcionava para os alunos. Depois nós aplicamos um formulário de teste prévio com 26 questões relativas às 26 letras do alfabeto de Libras, que é o conteúdo da primeira fase do jogo. Depois nós deixamos que os alunos jogassem o jogo por um período de 15 minutos. E depois disso nós aplicamos esse mesmo formulário para que agora eles colocassem as respostas de acordo com o que eles aprenderam no aplicativo. Depois disso nós analisamos os dados e nós obtivemos como resultado 70% de aproveitamento em relação ao potencial de aprendizagem do jogo. Além disso, eles tiveram uma média na segunda parte do formulário de 22,2 acertos, ou seja, 84,2% de acertos em todo o formulário de todo o conteúdo. Bom, esse é o SpeakRace. Nós temos pretensão de fazer algumas outras fases de teste e disponibilizar o aplicativo em breve. Mas eu espero que vocês tenham gostado da proposta do jogo. E é isso. Obrigado.